Descubra quais os níveis adequados de colesterol. Manter o colesterol em níveis adequados é muito importante para a nossa saúde cardiovascular, já que, se entrarem em desequilíbrio, podem causar problemas graves e silenciosos. O nível de colesterol de uma pessoa é um fator essencial para identificar o risco dela de sofrer doenças cardiovasculares, que afetam os vasos sanguíneos e o coração. As doenças cardiovasculares são a causa número um de mortes no mundo. Só na Europa, causam até 4 milhões de mortes por ano. Por isso, é muito importante conhecer os níveis adequados de colesterol para adotar hábitos adequados e evitar problemas de saúde. Em seguida, explicaremos tudo o que você precisa saber sobre os níveis adequados de colesterol no sangue conforme sua idade. Quais são os níveis adequados de colesterol? Níveis adequados de colesterol? O colesterol é uma substância semelhante à gordura, encontrada no sangue. É utilizado pelo nosso organismo para realizar diversas atividades, como para produzir hormônios, ou digerir os alimentos, entre outras funções. Nosso organismo é capaz de produzir colesterol, de fato, gera todo o colesterol necessário naturalmente, através de processos biosintéticos. Além disso, nosso organismo também obtém essa substância de maneira exógena, através da ingestão de alimentos, sobretudo os de origem animal, ovos, carne, vísceras, como o fígado, laticínios, entre outros. Uma alta presença de colesterol obtido pela ingestão de alimentos gera uma diminuição no colesterol endógeno, produzido pela biosíntese. Isso termina provocando um desequilíbrio entre o colesterol ingerido, e o colesterol aproveitado pelo organismo. Pode-se dizer que a característica que mais nos prejudica, é que o colesterol não é uma substância solúvel em água. Por isso, quando se encontra em grandes quantidades, ocorre um acúmulo inevitável nas paredes das artérias, as obstruindo e causando problemas mortais, como o infarto. Como podemos medir o nível de colesterol? Existem dois tipos de colesterol no sangue. O bom, HDL, e ruim, LDL. O colesterol ruim, LDL, é aquele de baixa densidade, que tende a ficar nas paredes das artérias. Já o colesterol bom, HDL, é um lipídio de alta densidade produzido pelo organismo. Ele tem a capacidade de levar o colesterol ruim para o fígado, para sua posterior eliminação. Hoje em dia, dependendo da necessidade, existem exames que podem identificar os níveis de cada uma das taxas de colesterol. A forma mais aconselhável de medí-los é através de um exame de sangue chamado perfil lipídico. Neste exame, obtemos um quadro amplo dos níveis de lipídios no sangue, que oferece a seguinte informação. Triglicerídeos colesterol total, LDL e HDL, colesterol bom, HDL, não HDL, nível que inclui vários lipídios de baixa densidade, como LDL colesterol, LDL, colesterol ruim, níveis adequados de colesterol em mulheres e homens. Em relação ao nível de colesterol total, para mulheres e homens com menos de 19 anos de idade e crianças, um nível adequado de colesterol deve ser inferior a 170 mgdL, enquanto que, para homens e mulheres com mais de 20 anos, os níveis devem estar entre 125 e 200 mgdL. No caso das mulheres grávidas, precisamos levar em conta, que os níveis de colesterol durante a gravidez podem aumentar um pouco. Portanto, se estes se encontrarem próximos aos 240 mgdL, não é motivo para se alarmar. Ainda assim, recomenda-se um correto acompanhamento médico. Quanto ao nível de colesterol LDL, colesterol ruim, para mulheres e homens, deve ficar abaixo de 100 mgdL, sem importar se tem mais ou menos de 20 anos de idade. Para mulheres e homens com menos de 19 anos, o nível de colesterol bom, HDL, deve ser superior a 45 mgdL. No caso de mulheres com mais de 20 anos, deve ficar acima de 50 mgdL, e para os homens, acima de 40 mgdL. Além de realizar os exames, pelo menos a cada 5 anos, recomenda-se manter uma dieta com um baixo teor de gorduras. Devemos lembrar também que, uma vez diagnosticado com níveis elevados de colesterol, é complicado normalizar os valores. Portanto, mantenha os seus níveis de colesterol controlados, em todo momento, e evite sustos. Até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!